E aí, meus amigos, tudo beleza? Dando sequência ao nosso vídeo sobre análise de conteúdo, chegou a hora de nós vermos as etapas para você fazer a sua análise de conteúdo, depois da vinheta. Saudações, caminhantes! Eu sou o Prosa Júnior e você está no Caminhos da Linguagem. As etapas da análise de conteúdo são a pré-análise, a exploração do material, o tratamento de resultados, a inferência e a interpretação. Cada uma dessas etapas nos ajudam a mostrar elementos importantes, como os temas-eixo, os personagens e o contexto. Os temas-eixo são os temas que transitam em torno do discurso que você vai analisar. O personagem pode ser um humano ou um equivalente, como, por exemplo, um animal. Devemos pensar sobre esse personagem como em qual situação você quer analisar essa pessoa ou esse elemento. Qual é o papel dele na pesquisa? Já a referência ao contexto é muito importante para a análise avaliativa e para a análise de contingência. Neste vídeo, nós vamos explicar cada uma dessas etapas, mostrando como você pode dar o pontapé na sua análise. Então, vamos lá! A pré-análise é a fase da organização. Ela é formada pela escolha de documentos, pela formulação de hipóteses e objetivos e também, em alguns casos, pela elaboração de indicadores. A primeira atividade que você deve fazer nesta fase é a leitura flutuante. Na leitura flutuante, você deve ter contato com diferentes documentos. A ideia é você ir lendo várias questões diferentes e deixar-se invadir pelas impressões que os documentos te deixam. Você deve, então, fazer anotações e pensar O que esse texto me faz pensar? Esse trecho nos faz levar a questões como XY e etc. O importante é que você faça essa viagem procurando significados relevantes para a sua pesquisa. Com algum tempo, você vai ver que algumas questões são parecidas. Aí é que entra as hipóteses e os objetivos. Entenda a hipótese como uma afirmação provisória. Uma hipótese é algo que nos propomos a verificar. Será que essa afirmação se confirmará se fizermos uma investigação? Assim, a hipótese funciona como um motor impulsionador para a pesquisa científica. A partir daí, construímos um objetivo geral para a nossa análise. Com isso definido, podemos partir para a elaboração do corpus. Entenda corpus como um conjunto de documentos selecionados dentre os tantos que você leu lá na leitura flutuante. Algumas regras nos ajudam a fazer e montar um bom corpus. Veja aí. A primeira regra que podemos pensar é na exaustividade. A exaustividade diz o seguinte. Você deve utilizar todos os elementos de um corpus sem excluir um ou outro elemento por motivos subjetivos. Porque você quer ou porque você acha que não é interessante. Outra regra interessante é a representatividade. Ou seja, esse corpus que você retirou, ele realmente representa bem o universo inicial que você pretendia investigar? Terminando essa etapa, é hora de elaborarmos os indicadores. Para isso, é interessante ter a noção de índice. O índice pode ser uma menção, algum tema, tipos de expressão, dentre outros. Ao reunirmos vários índices associados a uma das hipóteses, temos um indicador. Por exemplo, expressões como AN, interrupções, dentre outros, são índices que podem compor um indicador que demonstra a ansiedade. Pode acontecer o contrário também. Uma hipótese surgir quando você estiver elaborando os indicadores. Também, os indicadores não precisam estar necessariamente na pré-análise. Mas se já estiverem, facilitaria muito a segunda etapa da nossa análise de conteúdo. Se a análise foi bem realizada, a exploração do material não será tão difícil assim. Nesta etapa, você deve pensar na codificação. Entenda a codificação como tratamento de resultados. A codificação permite transformar o material bruto em unidades de análise. Nesta etapa, podemos pensar em três fases. A escolha das unidades, a enumeração e a classificação. Na escolha de unidades, você deve pensar em indicadores que podem ser agrupados dentro de uma mesma grelha de análise. A partir daí, nós podemos pensar em operações de enumeração. Na enumeração, são escolhidas regras de contagem. Então, o analista pode, por exemplo, observar a frequência que o item aparece. Ou observar a ordem em que o item surge dentro do discurso. Dentre outras regras de enumeração. Após isso, o analista vai para o tratamento de resultados, em que ocorre a escolha de categorias. A categorização é quando vemos o que tem em comum entre os elementos que estão expostos para análise. Neste ponto, é interessante pensar a direção para a qual a sua pesquisa está sendo conduzida. A direção pode apontar para uma visão mais favorável, uma visão desfavorável ou mais neutra. Então, a sua pesquisa pode ser composta por um quadro que mostre apenas aspectos favoráveis. Depois, pode ser composto um quadro em que mostre aspectos críticos, desfavoráveis. Ou, simplesmente, um quadro único e neutro, em que você verá aspectos favoráveis e aspectos críticos e desfavoráveis. O importante é pensar que o direcionamento vai acontecendo pelos movimentos da análise, e não simplesmente pelas escolhas arbitrárias do analista. As inferências são deduções lógicas. Podemos, então, dividir esse processo em dois grupos iniciais, as inferências gerais e as inferências específicas. A inferência geral é aquela que executa uma dedução relacionada com algo conectado com o todo, ou com o quase todo. Já as inferências específicas referem-se a personagens denominados durante a pesquisa. Por exemplo, se um grupo X pretende fazer uma determinada ação. Dentro desse processo, pode surgir ainda diferentes caminhos de inferência. Você pode inferir sobre causas, inferir consequências, inferir questões, dentre outros. Depois, você pode partir para a interpretação, que é quando compreendemos o processo de forma sistemática, com base nas inferências e na confrontação dos indicadores. O que é fundamental é entender o que os conteúdos nos ensinaram, e a partir daí, pensar em formas de aplicação para melhorar a situação analisada. Gostou desse conteúdo? Então dá uma curtida, que ele deu muito trabalho para ser elaborado. Se você é novo por aqui, se inscreva, porque tem uma playlist completa sobre análise e que vai te ajudar a fazer trabalhos bacanas na sua faculdade ou na sua escola. Ah, eu peço uma coisinha para você. Compartilhe esse conteúdo com alguém que você sabe que esteja precisando fazer uma análise de conteúdo. Para terminar esse vídeo, eu gostaria apenas de mostrar uma novidade para vocês. O Caminhos da Linguagem acaba de lançar uma linha de produtos com o logo do canal. Tem toalha, tem almofada, tem a camisa que eu uso aqui e muito mais. Eu vou deixar o link aqui embaixo do estúdio para você conferir os produtos fantásticos que nós fizemos para você. Um grande abraço para você, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!